Se você já recebeu a sua carta da Telespon e está em vias de receber, a Vitell tem a solução para você comprar o seu telefone celular agora. Você trabalha com produzir as máquinas, né? Então, liga para a Vitell se você já recebeu a sua carta da Telespon. Agora, se o negócio é linha telefônica, eles também têm um ótimo negócio para você. Eles fazem o financiamento em até quantas vezes, Sanderson? E além de uma agenda, uma agenda que a Vitell sempre dá para você nessas promoções. Agora, só volto a ligar para cá, porque além de tudo isso, eles fazem instalação para a empresa de micro, VABX, VABX, VKS, VKS, tudo, tudo é ajudado a telecomunicações. Você vai encontrar aqui, o estabelecido na sexta, das 8h às 18h, até o sábado, das 9h às 14h. A Vitell, lá vem da barra 204. O telefone aqui é 825-4077. 825-4077. A Vitell. A Vitell. A Vitell. A Vitell. Obrigado.